Boa noite. Os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, cidade foco do novo coronavírus, já embarcaram e estão voltando aqui para o Brasil. E hoje foi um dia intenso de informações sobre as condições da vinda deles para cá e também sobre outras ações preventivas contra o vírus. A repórter Mariana Jungmann tem mais informações. Boa noite, Mariana. Oi, Vanessa. Boa noite a você, boa noite a Catiúcia, quem nos acompanha de casa também. São 40 pessoas ao todo nas duas aeronaves que estão vindo para o Brasil. 34 brasileiros e 6 pessoas de outras nacionalidades que também estavam isoladas lá na província de Wuhan. Vamos saber mais, então, como são essas aeronaves que estão trazendo essas pessoas e também como foi a reunião dos brasileiros por lá hoje, na reportagem. Na parte traseira do avião da Força Aérea Brasileira, macas improvisadas e o isolamento da área posterior. É aqui que foram colocados os brasileiros que estavam em Wuhan, cidade chinesa, onde se originou a epidemia de coronavírus. O repórter cinematográfico da TV Brasil, Arley Andrade, faz parte da missão. Aqui são duas marcas improvisadas na aeronave. Eles ficarão alojados aqui, tendo todo o acompanhamento aí. Em solo chinês, o trabalho de reunir os brasileiros começou na madrugada. Funcionários da Embaixada Brasileira percorreram as ruas de Wuhan em três carros para buscar os repatriados. Nós estamos em três veículos aqui em Wuhan para recolher os cidadãos brasileiros que estão na cidade. Além dos 34 brasileiros e parentes, pegam carona no avião da FAB quatro poloneses, uma chinesa e uma indiana, que vão desembarcar na Parada Técnica em Varsóvia, capital da Polônia. Todos foram reunidos em um hotel e seguiram juntos, de ônibus, até a base aérea de Wuhan. No aeroporto, todos passaram por avaliação médica. Inclusive, o diplomata brasileiro Germano Correia, que estava em Wuhan, ajudou no resgate dos repatriados e também está voltando ao país. A orientação era impedir o embarque de quem apresentasse sintomas do coronavírus. Concluída a triagem, os brasileiros repatriados embarcaram pela porta traseira e a tripulação pela dianteira. Durante o voo de retorno, apenas os profissionais da equipe médica vão transitar entre as duas áreas do avião, usando itens de proteção pessoal, como luvas e máscaras. Se sintomas surgirem durante a volta, o isolamento das áreas da aeronave deve impedir que o vírus se propague entre os demais passageiros. A rotina de avaliação dos passageiros repatriados é de duas em duas horas. Durante essa rotina vai ser feita uma troca de máscaras, que eles estão sendo utilizados, porque os passageiros vão usar máscara o tempo todo da viagem, higienização das mãos e também vai ser feita a ferição de temperatura para controle e manifestação de sintomas. A missão de resgate começou na última quarta-feira. Os dois aviões da Força Aérea Brasileira fizeram paradas técnicas em Fortaleza, na Ilha Espanhola Las Palmas, em Varsóvia, capital da Polônia, e em Urunk, na China. Eles chegaram a Wuhan nesta sexta-feira e já estão retornando ao Brasil. A gente fica feliz de ir lá, resgatá-los, trazer de volta o Brasil, a terra da gente, a terra querida, e a gente fica feliz em contribuir na missão como um todo. A previsão é que os dois aviões da FAB cheguem ao Brasil no final de semana. Eles vão pousar em Anápolis, cidade goiana, a cerca de 140 quilômetros aqui de Brasília. Todos os passageiros e tripulantes vão passar por uma quarentena de 18 dias. Caso algum deles apresente sintomas do coronavírus, será trazido para cá, o Hospital das Forças Armadas, no centro da capital federal.